Música Ora então sejam muito bem vindos ao episódio número 13 O episódio é do azar aqui da Larita Croft Aqui no nosso Tomb Raider 2013 Estamos então aqui na loucura no mosteiro Como podem ver Vamos então agora fazer a segunda parte deste mosteiro Dá-me a impressão que vai ser De arrasar Vamos Ver se acabamos hoje então Este belo jogo Seguimos então para bingo Ui Isso Bem E agora Spider Woman porque é fora Acena para antes e tal Trapo para aqui, trapo para ali Sauda para aqui, para o gelo Espeço que não que caia nada na tola J Azuz Maria!". Que que é isso abelhote? Bem, dá um bobo ao lado Só esperem não cair. Ixi, parte-se tudo. Carro ventania. Isto no verão é que não há com nada, né? Até porque é verão. Continuemos. Estamos quase no topo. E já conseguimos ou não? Isso! Eu mataria-se com a Sam. E dá-me a impressão de estar ali a rainha. Ui, o corpo da rainha. Oh Sam, acho que já eras. Manda-me aos postais. Uou! Até mapeei. Ai, 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 a Sam já. Ai, a Sam. Já, na ventania vou mandar uma flecha. Lara é esperta! Espertinha a Lara. Espertinha como o caraças. Bem, vamos testar-se lá a Sam. Dá-se mesmo a ver que vou ter que usar uma metralha, né? O que é? Como andas mais rápido? Ai, ai, ai. Não é, não é, não é. Pau! Pau! Ui! Papapau! Viva Bingo! Quieto! Cuidado de tromba! Ah, não deu! Iiiish, azus! Ui! 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 Reload! Ui! Estou uma avalhota! Taao! E agora? Pau, 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 pau! Hasta luego! Ui! Ha! Boa! Onde é que ele está? Está aqui? Ei, ei! Estou mal que dentro e que assassina! Fazer um reload-dito, não vá... Apenhar aqui as cenas dos velhotes todos. Parece-me bem. Fiquei para aumentar depois a cena. Mais aqui na manada. Até mais não tinha matado aqui. Um caramelo. Pelo visto está tudo. Jesus! Jesus! Oh por favor! Stop! Peraí que vi de um gajo com um esbulho. Eu não estou a gostar. Ai os guerreiros! Au! Deve ter ido. Os guerreiros portentos... Jesus que... Que loucura! Estou para ver... Estou... Que loucura! Estou a espetá-la com um dos seus esgados. Ai que loucura! Estou a espetá-la com um dos seus esgados. A espetá-la com um dos seus esgados. Desculpe! Estou a espetá-la com um dos seus esgados. É melhor ser para pelar... 2 in 1. 2 in 1. Viram? Oi ti 1 in 1. Oi, que loading. Foi... Ah, pitou-me-te. Mete a cabecinha de fora... Olha vai ser uma melancinha e as ver... Fez de chocê-piq. Apenas! 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 E uma! Não! Você não tem boda, garota! Você não tem boda, garota! Apenas! 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 O que é? Apenas! Apenas! Isto está sempre muito emocionando, pessoal. Eu gostava que vocês decidirem estar aqui para viver esta emoção. Vou deixá-los em paz... Matem-se lá, velhotes. Não tem nada a ver com isso. E essa fã daquele... Ah, estavas quase. Bem... Tenho que virar para ali. Vou apagar aqui. Está-se mesmo a ver. E agora? Pô, maravilha! Salta! Espeta ali! Espeta, rapariga! Então! Olha! Que parvalhona! Pronto! Está danado devagar. Quer dizer, o outro está a morrer. Tu vais devagarinho, não é? Que chaduras! Vai que vai estar apaitando. Eu quero é que os garros matem estes bichos todos, pah. Não dizes que é o grandalhão. Eu acho que é o grandalhão. É mesmo! Chapada de um! Já que foste, melhor, já que foste. O Arnaldinho Schwarz merda! Schwarz merda! Pronto! Só estava a ser mesmo a ver. Reload! Acordaram? Vou fazer um reload neste balhote. Vendo nas costelas. Aqui não tem nada, não é? Só nas costelas. Então vou estar de caçadeira. Pumba! Nessa costela! Dói? Não dói? O que eu falhei? Filma! Eu vou... Quero comer todo! Toma! Ha! Estás a apanhar na tromba, tá? Oi! Ali há outro! Ah, estão mais estes garros... Estava a ver? Ixi! O chavalo deu uma... Bordelada! Ficou até neste lado! Estão mais estes carameles! Morre para aí, velhote! Estão mais estes garros! Ai, 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 ai! Estão mais estes garros! Estão mais estes garros! Não vejo como o que a tono está em cima de mim, velhote! Olha, eu vou já apanhar este, assim, no Style! Eiii! Acane da parte do lado. Eu tenho de lado! Eu tenho tempo para apanhar tudo. Esta foi estúpida mesmo. Porra da Lara. Reloade-a. Ei, chaval. E a gaja não morre. A Lara é um espetáculo. Eu era uma mulher dessas. Pumba! Nas costas. Pelas... Ah, falei. Não vai mais chicos espertos ao que dá. É o que dá, pessoal. Não servem chicos espertos. Tu vens. Eu vou pirar-me. Isso. Tu falhas e eu... E agora... Passou um lento demais, meu. Deve ser tipo outro. Outro é até... Não é o que eu carregar. Mais uma vez. Falhou. Ah, não. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Toma. Estamos nos desesperos agora. O que eu estou a achar com isto? Fonix. És grande. Desespero. É. Est genereiro, seu material. Foi em março rápido. Não foi a morte de uma vez. Não foi para quem se faz por quê? Vou мир em Muchas. Anthem. Toma. wławn. É action. Cochina. Encongo. Não falta o que estou. Está distraura de um facebook. But maybe we'll turn the best. Is WE上 hasta a orrece? Has bean? Não. Falhou! Ah! Nem da boca que eu levei. Agora já está vindo bem que branco. Melhota! Já está mais uma fostes. Toma! Reloads! Na melhor altura! Como você está indo para a frente? Fonix deslinca o maior caralho, pá! Fonix! Deslinca o maior sol! Dá para ingratar de frente! Toma! 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 Incha facheco! Olha que imedicado! Está preso! Vai te demonstra! Sleep and relax! Modelo desploteado! Menu extras! Diz aqui! Olha! Com licença! Quero isto! Quero isto! Algum vivo! Não! Isto não dá nada! Dá até não dá! Oh! Só que dá! Sete itens! Não é preciso! Seguimos! Parabéns! Bem! Deve ser por aqui! Está-se mesmo a ver! Oh! Bem! Estou-me mesmo mesmo mesmo! No final! Parece que está descalço! É certo é não, pá! Mande algum tiro! Aaaah! Queres festa, melhor! Ha! Não sabes o que é que me meteste, pá! Tome! Ou 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 ou! Carra! 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 Toma! E agora? Estás deixado, belhote! E a duas pistolas! E picaiei! Tu gastas uma metralha na mão? Já foi! Até a vista, Matthias! Foste! Mais nada! És o homem mais fraco! Adeus, Matthias! Agora vamos aqui a esta camela, que é linda como o sol! Ai! Eu vou meter mão naquilo que nós! Ê! Bah! Alvampiro! Oh! Matámos a rainha do sol? Será que o jogo está acabado? Hum! Será que a Sam é a Sam? Ou é outra maluca? Sal! Ótimo! Obrigado, Deus! Olá! Ah! Acho que ainda é Sam! O barulho de Sam! Estou aqui! Estás segura agora! Pronto! A Sam está safa! Está bem! Não! Não vamos perder Sam! Não me lixem! Eu sabia que você iria! Eu te fiz uma promessa! A Lara diz que fez uma promessa e que vamos levá-la para casa! Vamos embora lá! Hum! Será que isto tem mesmo o fim? Diga-se passagem! Também não existem mais malzões para matar! Estamos pegando o fim da sala! Descubra! Ficou um céu bonito e lindo! A tempestade ocorre! O que aconteceu lá em cima? Está terminado. O que você vai agora? Ok, vamos sair daqui. Esperamos que agora para um ano saia um novo Tomb Raider. Espantoso. Grande aventura. Grande jogo. Quem não tiver, arranje. Espetacular. Pessoal, eu vou-me já despedir. Deixar-vos então com o resto das imagens. Deixa o vosso gostezinho do costume. Sugestões para novas seiras. Visto que o Tomb Raider aqui às segunda-feiras. Já não vai haver. E quem não subscreveu, que subscreva. Não custa nada. É gratuito. E podem sempre contribuir com os vossos belos feedbacks. Que eu darei todo o prazer em responder. Pessoal, para a semana teremos de ser em nove então. Aqui em segunda-feira às oito. Até para a semana pessoal. Fui! Eu não vou embora. É gratuito! É gratuito! Tchau, tchau